Salve, salve, galera! Bom dia, eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre Paraquedismo, sabadão. Vamos conhecer agora quem veio curtir muito rock'n'roll aqui com a gente. Aqui está o... Marcos! Marcos, conta pra mim aonde você vai assim, vestido de astronauta, todo amarradão. Estou lá de paraquedas. Quem foi que teve essa ideia maluca? Minha filha. Apresenta ela pra gente? A Bianca ali, ó. Bianca! Oi, Bianca, tudo bem? Idealizadora, mulher de boas ideias, hein? Quem mais veio com você curtir essa aventura? Vamos ver a minha vizinha aí, né? Mano, routine, beleza! E aí 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 E aí